E o ministro da Economia, Paulo Guedes, citou a guerra na Ucrânia para defender a privatização da Eletrobras. Segundo ele, o futuro da energia está em jogo. A fala foi durante uma audiência pública no Tribunal de Contas da União. Quem tem detalhes pra gente é o Telcuri. Oi, Tel, boa tarde. Oi, Luciana, boa tarde pra você, uma ótima tarde pra quem nos acompanha. O ministro Paulo Guedes, da Economia, participou, junto com Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, de uma audiência que aconteceu mais cedo no Tribunal de Contas da União. Uma audiência pra conversar, uma audiência pra diálogo entre personagens importantes no processo de capitalização da Eletrobras. Com base nessas conversas, o TCU vai montar o relatório, vai montar o relatório pra análise desse processo de capitalização da Eletrobras, em que o objetivo é que o governo deixe de ser o acionista majoritário da empresa. Nesse evento, nessa participação curta de Paulo Guedes, o ministro disse o seguinte, que o futuro da energia brasileira está em jogo. E aí ele coloca dois momentos de crise que o país, assim como o mundo, enfrentou nos últimos tempos. O primeiro, a pandemia do novo coronavírus, e o outro, a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Pois bem, o ministro diz o seguinte, é muito importante que haja um registro, um grito, perdão, de independência do Brasil, no sentido de que vamos realmente destravar toda a fronteira de investimentos, em todas as suas dimensões, nesses subsetores de energia. Essa audiência aconteceu mais cedo, o TCU, nos últimos dias, relembrou que houve, por parte do BNDES, um movimento de desconsiderar as subsidiárias da Eletrobras na hora de montar o preço, a precificação das ações da Eletrobras. Por que isso? Desconsiderou as subsidiárias como, por exemplo, a Furnas, Eletro Norte, Eletro Sul e Chesp, nesse momento de estabelecer um valor mínimo para as ações. O TCU quer que esse valor aumente, ou seja, desconsiderou as subsidiárias, esse valor deveria ser maior do que ele realmente é. Como eu disse, essa audiência tem o objetivo de, o TCU, colher mais informações dos personagens primordiais nessa discussão sobre a precificação da capitalização da Eletrobras, antes de que haja uma decisão por parte do Tribunal de Contas da União. É importante a gente lembrar também que, mais tarde, a partir das 4 horas da tarde, sobre esse mesmo assunto haverá uma discussão no Supremo Tribunal Federal. Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, o ministro Bruno Bianco, da Advocacia Geral da União, e o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, estarão com o Luiz Fux para tratar também sobre a Eletrobras. É o assunto do dia aqui em Brasília, seja nessa audiência que aconteceu mais cedo no Tribunal de Contas da União, seja logo mais agora à tarde no Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes essas conversas acontecem para tratar sobre a segurança jurídica antes de que haja, de fato, essa efetivação da capitalização. Claro que a gente vai acompanhar e, ao longo da programação, a gente traz mais novidades. Volto com vocês. Obrigado, Theo, pelas informações. Você sabe, Luciano, que esse caso da Eletrobras precisa ser explicado. Vamos convidar a nossa colega Thaís Herédia para falar sobre isso, que domina como ninguém esse assunto. Hoje cedo, Thaís, você fez um comentário maravilhoso, CNN Rádio. Thaís e eu dividimos de 10 a meio-dia ali a nossa transmissão e é preciso explicar um pouquinho o que é capitalização e o que é privatização. Porque até bem pouco tempo se dizia privatizar a Eletrobras, agora é capitalização. Que consequências isso tem? Boa tarde. Oi, Sidney. Boa tarde. Oi, Luciana. Que bom invadir o Visão aqui nessa nova dupla que está tocando o jornal. O Sidney, já convivo com ele, mas fico feliz em reencontrá-lo. E você também, Luciana. Boa tarde a todos. Olha, a privatização, ela demanda uma noção de transferência de controle para um grupo que vence, de alguma forma, o leilão. O que vai acontecer com a Eletrobras é uma pulverização das ações. Há, inclusive, um instrumento para impedir que um único grupo tenha uma quantidade de ações que lhe dê um poder diferente na tomada de decisões que a companhia precisa fazer ao longo da sua gestão. Então, essa operação de agora é tirar do poder do governo federal uma quantidade de ações que o governo federal deixe de ser o acionista majoritário, pegue esse dinheiro que ele vai receber pela venda das suas ações e reverta esse recurso em vários objetivos. O próprio projeto que aprovou a capitalização, o formato de capitalização da Eletrobras, já prevê uma destinação desse recurso. Agora, Sidney e Luciana, eu quero dividir aqui com vocês, explicar um pouco, Por que desse alarde feito pelo ministro Paulo Guedes, quando ele diz que sem a Eletrobras capitalizada, o Brasil corre risco de não crescer? A Eletrobras tem um peso extremamente relevante ao país, porque ela responde por 30% de toda a geração de energia que é feita no Brasil, e ela tem usinas hidrelétricas, eólicas, termoelétricas também, até uma usina de geração de energia solar. Portanto, ela tem um peso muito importante para uma única empresa, 30% da geração. Quando olhamos para a operação de transmissão de energia, ela é ainda maior, ela é mais do que 43% de toda a energia transmitida no país. Isso significa que é uma empresa que demanda, ela tem uma necessidade de investimento, não é só para manutenção, mas é para o contínuo aumento da sua capacidade de operação e de entrega do melhor serviço com a menor tarifa. Portanto, toda empresa que tem esse tamanho demanda uma quantidade enorme de investimentos, que a Eletrobras não tem já faz muito tempo. Então, o alarde que o presidente, que o ministro da Economia faz, parte dessa premissa, do peso que a Eletrobras tem sobre a economia brasileira. Ora, a economia nenhuma do mundo cresce sem energia. Vídeo que estamos vendo acontecer, por exemplo, a ameaça da Europa ficar sem o gás da Rússia, e a dependência que tem dessa fonte de recurso energético. Então, a capitalização da Eletrobras, podemos falar do modelo ou da precificação de uma outra forma, mas ela sim precisa acontecer, porque mesmo com toda a reestruturação que foi feita nos últimos anos, ela ainda não alcança a capacidade necessária para fazer os investimentos. Há uma conta feita, tanto pelo setor privado, especialistas, quanto pelo setor público, de que a capacidade de investimentos na Eletrobras, ela mais do que dobra se a capitalização for feita. Então, é um desafio sim, é uma necessidade importante, o Brasil precisa melhorar a sua capacidade de geração, distribuição, transmissão em todos os setores da energia elétrica e chegar num ponto em que esse seja um serviço de fácil acesso e mais importante do que tudo, e com capacidade para as pessoas pagarem, tanto o setor produtivo quanto os consumidores. Thais, é muito bom te ter aqui, eu vou te fazer só mais uma pergunta, aqui para os leigos, você sabe traduzir economia como ninguém, a gente não está num momento em que a economia está crescendo, apesar do ministro Paulo Guedes estar sempre falando do crescimento da economia, vai decolar, vai decolar, não estamos nesse momento. Vou lembrar aqui então uma campanha que a gente tem, teve, você vai conhecer bem Sidney também, de um biscoito, determinado biscoito vem demais porque é fresquinho, é fresquinho porque vem demais. A gente precisa trabalhar essa capitalização da Eletrobras ou esperar o crescimento econômico para trabalhar isso? Não, não, nós já estamos atrasados, Luciana. Como eu disse aqui, energia é premissa para o crescimento. Fazer investimento no setor de energia hoje talvez seja a maior demanda, a maior oportunidade ou fonte de recursos hoje que o capital no mundo procura é exatamente no setor de energia, então o Brasil e a Eletrobras sendo deste tamanho, com uma capacidade de escalada dos negócios num país do tamanho do Brasil, com uma necessidade enorme de distribuição com mais concorrência, de geração mais eficiente, de transmissão mais veloz de energia para especialmente baixar esse custo, não é uma coisa de curto prazo, é um investimento de longo prazo. Fazer uma privatização, por exemplo, vender para um único grupo que teria a capacidade de fazer isso seria muito difícil. Então, a capitalização já está atrasada porque essa capacidade de investimento, esse recurso para melhorar a capacidade de investimento da Eletrobras, ele vai inclusive servir de motor de crescimento. Na medida em que o país se assegura de que haverá energia suficiente, outros investimentos podem acontecer contando com essa fonte de energia para produzir renda e riqueza, Luciana. E só para terminar, Luciana, rapidinho aqui, esse trocadilho que você faz, hoje é dia do jornalista, tem um desse para jornalista, você sabia? Não. Você é chato porque você é jornalista ou você é jornalista porque você é chato? Eu acho horrível, mas eu não resisti em contar. Não temos a resposta. Não temos a resposta. Me abstenho, me abstenho. Thaís, muito bom de ter aqui, obrigada. Vou chamar aqui uma carioca, esse jornal estava pouco carioca, aí trouxemos mais uma, Renata Agostini vai falar aqui sobre esse alerta para o risco que o Paulo Guedes fez, mas ele é um dos principais interessados nessa privatização, Renata Agostini. Esse pano de fundo político é importante a gente ter. Vou aqui seguindo de Thaís Herédia, trazendo mais essa visão desse jogo que precede a corrida presidencial, porque tudo agora, gente, é eleição. Então, para o ministro Paulo Guedes, essa privatização é central, não só para ele chegar no final do ano, com ali uma lista do que ele entende que ele pode apresentar como um legado, mas como algo que ele defende no entorno do presidente Jair Bolsonaro, que na visão dele vai ser fundamental para fomentar e alimentar a campanha à reeleição. Ter uma plataforma de serviços prestados e a área da privatização foi uma das mais badaladas durante a campanha para a eleição de Bolsonaro. Ter algo a apresentar é um argumento usado por Paulo Guedes para que o governo se engaje não só nesse, finalmente, aí da Eletrobras, mas para tirar do papel outras, né, Correios, por exemplo. A da Petrobras, que até ganhou ali o apoio público do presidente Jair Bolsonaro, é algo que não dá para se pensar no curto prazo, né, seria algo para um mandato inteiro, mas tem coisas que foram encaminhadas. E Guedes entende que vai ser importante ter algo a apresentar para os liberais. Então, a eleição de Bolsonaro, ela foi calcada no que Paulo Guedes muitas vezes apresentou, como uma aliança dos conservadores com os liberais. Liberais encarnados pelo, então, Posto Ipiranga, a figura dele com seus aliados que ele levou para perto de Bolsonaro. Bolsonaro e sua militância, né, essa direita, extrema direita, trazendo o lado conservador. Então, o que Bolsonaro vai ter para apresentar para os liberais? Para aquele eleitor que se preocupa com a economia? Então, essa plataforma de Guedes precisa estar azeitada. A privatização da Letra Brás ser concluída é uma grande cerejinha nesse bolo.